Estamos aqui na rua Pedro I, onde a chuva proporcionou esse buraco, abriu uma catreira. Segundo a população, houve acidente na noite de ontem. Vamos conversar aqui com o morador da região, ele que conta que viu como aconteceu. Como foi isso? Ontem a pessoa se acidentou aqui devido a essa chuva. Foi no momento da chuva? Foi no momento da chuva. Nas oito horas eu vim vindo, aí vinha um rapaz de moto. Aí ele passou por mim, vem aqui, quem ia cair era eu. Naquele ver, ele bateu aqui, que é escuro, eu pensava que tinha batido até na outra moto. Mas quando eu vi, ele estava ali dentro de uma moto, eu arrancai o vento lá, eu fui e ajudei a tirar ele do buraco com a moto, arrebentou a moto, na frente dele quebrou, tinha a frente da moto. É a primeira vez que esse buraco abre aqui? Foi, abriu ontem, abriu ontem. Quando eu passei o buraco estava bem pequenininho, na hora da chuva, quando eu vim, ela estava grandão. Mas aí você sabe, se o rapaz está bem? Levaram ele para o Sambu, o outro estava bom, mas o outro ficou desmaiado aqui no chão. Aí você vê o lado negativo da chuva, né? Muitas vezes traz coisas boas, mas causa buracos como esse que pode causar acidente. Você que transita aqui pela rua Dom Pedro I, na estrada que liga o São Vicente de Paula ao bairro Broderville, você pode se acidentar. Então, muito cuidado com essa situação. Leonardo Marques para a TV Costa Norte.